Salve, salve galera apostadora, canal Palpites do Trader para mais um dia de análise de jogos de futebol. Antes de dar início às nossas análises desta terça-feira dia 7 do 7, quero agradecer a todos vocês que compartilham das nossas análises. Galera, durante esta semana recebi muitas mensagens através do nosso WhatsApp, que sempre deixo na descrição do vídeo, questionando a respeito de consultoria VIP. Então, venho percebendo que muitas pessoas ficam com o pé atrás sobre consultoria VIP. Por este motivo, resolvi firmar um compromisso com as primeiras 50 pessoas que contratarem a nossa consultoria VIP. Compromisso este que é, durante este mês, se a nossa consultoria não for do agrado destes, faço a devolução do valor no dia 1º do mês seguinte. Então, os que desejarem participar, deixem o seu contato abaixo na descrição do vídeo, ou se não, entrem em contato comigo através do meu WhatsApp, que eu sempre deixo na descrição do vídeo. Peço mais uma vez, também, que se vocês gostarem do vídeo, não esqueçam de deixar um like, porque isso fortalece muito o canal. Compartilhem também com os amigos. E se não for inscrito, ativem as notificações clicando no sininho, para que sempre que a gente poste vídeos, vocês sejam os primeiros a estarem recebendo estas análises e garantindo as melhores cotações do mercado. Então, galera, sem mais delongas, vamos dar início às nossas análises. Análises Começaremos a analisar hoje a partir da La Liga da Espanha, jogo entre Valencia contra o Valadoide. Para este jogo, teremos o confronto do 9º, colocado contra o 13º. A equipe do Valencia tem um setor ofensivo bem atuante e, jogando em casa, costuma fazer bons jogos. Enfrentará uma equipe que deixa muito a desejar fora de seus domínios. É tanto que tem apenas a 11ª campanha como visitante. Já o Valencia tem a 4ª melhor campanha, jogando em casa. Por isso, para este jogo, vou de melhor opção, casa com empate. Ainda na Espanha, La Liga, jogo entre Celta Vigo contra o Atlético de Madrid. Para este jogo, acredito que a equipe do Atlético de Madrid tenha um melhor elenco. É uma equipe muito ofensiva, um setor defensivo que se destaca na La Liga. Enfrentará o 16º, colocado que com certeza vai tentar marcar gols para se distanciar mais da zona de rebaixamento. Por este motivo, acredito que a equipe do Celta Vigo vai dar muitas chances de gols para o Atlético de Madrid. Vou para este jogo de melhor opção fora com empate. Na Inglaterra, Premier League, Arsenal contra o Leicester. Para este jogo, vou jogar em casa. Acredito que o Arsenal tenha favoritismo. É uma equipe que costuma fazer o dever de casa. Em 10 jogos, em casa, perdeu apenas 2, por diferença mínima de 1 gol. Enfrentará a equipe do Leicester, que embora esteja melhor classificada. É uma péssima equipe quando joga fora de seus domínios. Em 10 jogos, fora de casa, registra apenas 3 vitórias. Por isso, para este jogo, vou de melhor opção, casa com empate. Na Série A da Itália, jogo entre Leicester contra Lazio. Para este jogo, acredito que teremos um confronto muito propício a gols. A equipe do Leicester é o saco de pancadas da Série A da Itália. Em 30 jogos, já registra 70 gols sofridos. E tem, em média, 1 gol por partida. Por outro lado, a equipe da Lazio tem o segundo melhor ataque da competição. Já registra, em 30 jogos, 66 gols. Por este motivo, vou deixar duas opções. Vou de fora para vencer e jogo acima de 2,5. Ainda na Série A da Itália, Milan contra Juventus para este jogo. Acredito que, mesmo jogando fora de casa, a equipe da Juventus tenha tudo para sair deste confronto, pelo menos com um empate. Pois a mesma é a líder da competição. Tem a terceira melhor campanha como visitante. Já o Milan, em casa, vem fazendo jogos com muita alternância. Alternando muito entre empates e vitórias. Por este motivo, vou de melhor opção para este jogo fora com empate. Na Eslovênia, Liga Perva, jogo entre Selji contra Donzali. Para este jogo, acredito que a melhor opção seja mercado de gols, pois são equipes que costumam fazer jogos bem movimentados. Ambas têm setores ofensivos de qualidade. Por este motivo, vou para este jogo de over 2,5. Na Superliga da Turquia, jogo entre Genkler Birlig contra o Fenerbahçe. Para este jogo, vou deixar uma opção de zebra. Vou de casa para vencer, levando em consideração o momento destas equipes. A equipe do Genkler Birlig vem fazendo bons jogos em casa, vem subindo na tabela de classificação. Já o Fenerbahçe, no retorno dos jogos, por conta da pandemia, ainda não se encontrou na Superliga da Turquia. Por isso, para este jogo, vou deixar como opção de possível zebra, casa para vencer. Então, galera, estes são os jogos que selecionamos para vocês no dia de hoje. Vamos agora aos nossos bilhetes prontos. Deixaremos hoje para vocês uma dupla. Jogo entre a equipe do Leste contra o Elasio. Vamos de jogo acima de 2,5. Selji contra a Donzali. Vamos de jogo acima de 2,5. Investimento de R$ 50,00 nesta dupla. Retorno de R$ 122,00. Deixarei uma tripla. Jogo entre a Arsenal e Leicester. Vamos de casa com empate. Celta de Vigo contra o Atlético de Madrid. Vamos de fora com empate. E Milan contra Juventus. Vamos de fora com empate. Investimento de R$ 50,00 nesta tripla. Retorno de R$ 108,00. Para finalizar, deixarei a zebra do dia. Jogo entre o Gencler-Bierlich contra o Fenerbahce. Vamos de casa para vencer pagando uma odd de R$ 4,15. Investimento de R$ 50,00 nesta zebra. Retorno de R$ 207,00. Então galera, estes são os bilhetes prontos que selecionamos para vocês no dia de hoje. Lembre que se gostarem do vídeo, não esquece de deixar um like. E vamos ao green.